Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, Ronaldo Oliveira, fazer um vídeozinho rapidinho para vocês para apresentar o novíssimo Shinerai ATV250 esse modelinho assim um pouquinho mais esportivo, entre os quadriciclos da Shinerai já são 3 hein? então para vocês conhecerem os detalhes, assistam o vídeo até o final, deixem o like sem mais enrolação, vamos no vídeo então gente, esse ATV é um pouquinho mais esportivo, apesar dela ter rodas de apenas 10 polegadas, pequenininha ele já tem freio a disco nas 4 rodas, suspensão dianteira independente e um monoshoque lá na traseira ele também tem porta USB para você carregar seu celular, usar um GPS como queira usar e é um design até muito bonito, vamos conhecer um pouquinho da ficha técnica dele então gente, o ATV250 tem um motor OHC monocilíndrico refrigerado a ar de 249 cm³ com 15,22 cv a 7.500 rpm e torque de 1,75 kg a 5.500 rpm ele possui um câmbio de 4 marchas, sendo gente que é câmbio manual, não é o automático tá ok gente, são 4 marchas a frente e uma a ré seu tanque é de apenas 4,5 litros e a capacidade de carga também é pequena gente, é apenas 120 kg na dianteira ele possui discos de 160 mm calçada com pneu 21-7-10 lá na traseira é um disco 210 mm calçada com pneu 20-10-10 pneuzinho pequeno né gente além de ter esse painel digital que é bem bonito, lembra bastante do outro né se não me engano, lembra bastante dos outros da família né a ATV da Xinerai são basicamente o mesmo painel, é até um painel bem bonito, bem completo e digital tá ok gente, mas e aí tá curtindo esse ATV250, aproveita, deixa o like, se inscreve no nosso canal toda semana tem vídeos novos para vocês, vídeos novos para as segundas, quartas, sextas e vídeos curtos aos sábados e domingos e me segue no Instagram no arroba ronaldooliveira242 e eu já ia esquecendo o principal né gente, o preço então gente, segundo o site da Xinerai, ele tem um valor sugerido de 19.990, 20 mil reais né gente quando for chegar ali na sua loja, vai chegar ali na casa dos 22 a 25 mil reais que é salgado né, mas se você for comparar os quadriciclos já de marca né como Honda e Yamaha e os demais, você vai ver que vai ser um metade do valor né já que os outros são muito mais caros mas e aí, conta aí, você teria esse quadriciclo? o que você acha dele? mais uma vez, muito obrigado por me assistirem até agora, tchau tchau